Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a Allspeed Drive, o meu nome é António e se és novo no canal, já sabes o que tens de fazer, carregar naquele botão de suas goleiras aí em baixo, deixar o like neste vídeo que é mesmo muito importante pessoal, deixem aí o like, 2 mil likes é o objetivo para este vídeo, por isso carreguem já no botão de like, parem agora o vídeo e ganhem agora mesmo, não custa nada pessoal, é só um clique e vocês ajudam o canal, não custa nada e também sigam-me nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e agora na minha nova rede social que é o TikTok, o TikTok é uma nova rede social que está a ser muito top, por isso sigam-me lá também que está aí na descrição o TikTok. Pessoal, o que é que nós temos hoje? Temos aqui mais um videozinho aqui que vocês me pediram e o que é que acontece? O tempo está uma porcaria, por isso quando o tempo está mal nos agravo em casa, lá está, temos que arranjar este tipo de conteúdo. Pá, estou aqui no quarto, quarto desarrumado, pijama, nem queres saber, estamos aqui com a merchandise também aqui do canal Allspeed Drive Shop, se alguém quiser na descrição está o link da minha página da Allspeed Drive Shop, as últimas unidades estão lá, por isso se vocês lerem alguma coisa é só mandar mensagem para a página pessoal. E bem, o que trazemos aqui hoje? Eu tinha feito há um tempo atrás um vídeo que era o que é que eu comprava com 30 mil euros, top 5 carros que eu compraria com 30 mil euros e hoje pessoal trago aqui mais um vídeo pedido por vocês, vou fazer muitas sugestões para mais vídeos destes e este é um deles apenas e este vídeo vamos ver aqui uma coisa que é o que é que eu compraria com 5 mil euros, os top 5 carros que eu compraria com 5 mil euros, ou seja, até podemos dizer que seria um tema para pessoas com carros tipo, digamos, recém-cartados, uma coisa assim, poderia ser desse estilo para pessoas que tiveram agora a carta, precisam de um carro, o primeiro carro para começar a conduzir e tudo, porque na minha opinião uma pessoa começar logo com um carro forte não é bom, uma pessoa tem que se habituar onde a conduzir e tudo, por isso se há, hoje vamos aqui, mais uma vez aqui, ao stand virtual, vamos então aqui ao site, e já aqui estamos no site pessoal, vamos então aqui pesquisar até 5 mil euros, o que é que nós compraríamos, a minha opinião pessoal, claro, e claro que eu quero que vocês nos comentários deixem a vossa opinião aí, não se esqueçam nos comentários deixem aí a vossa opinião, os top 5 carros que vocês comprariam com 5 mil euros, vamos lá ver aqui, preço, vou só pôr até 5 mil euros, não vou pôr mais, porque... vamos pôr assim, 5 mil euros, porquê? Porque eu vou pôr isto, 5 mil euros, não vale a pena estar a pôr combustível em termos de gasolina ou diesel, isso não vale a pena, vou só deixar assim ao calhas, digamos, e pessoal, uma coisa temos que ter em conta, claro que isto depende da pessoa, há pessoas que preferem ter carros a gasolina, outros a gás óleo, as manutenções é diferente do carro pôr de sempre, tudo varia, ok? Isso faz parte, toda a gente sabe isso, mas já, vamos aqui ver a minha opinião pessoal, ok? A minha opinião pessoal, por isso vamos lá ver, o vosso filho também, eu lancei o vídeo no qual eu disse que iria comprar um carro para dia-a-dia pessoal, por isso eu pedi a vossa opinião lá em baixo nos comentários daquele vídeo, e hoje, coincidente, também estamos aqui a ver carros até 5 mil euros, apesar que o que eu queria ver para mim era um carro até 2 mil euros, mas já, vamos lá ver aqui pessoal, até 5 mil euros os carros que eu compraria. Vamos aqui começar, temos aqui bastantes modelos, um Audi A3 aqui, ó, 340 mil quilómetros, é muita coisa, é muita coisa, 90 cavalos, este aqui é o VP, não é? Pelo que eu estou a perceber, o Inocente CDI, pois, isto é muito, muito, muito quilómetro, até 5 mil euros, o que é que eu compraria? Pessoal, não sou muito fã, atenção, não é que eu seja muito fã, eu não sou, não sou, que algumas vezes me vi com este carro, mas eu acho que até 5 mil euros um Smart não seria uma má opção, temos aqui este Smart 4T de 2009, 3.100 euros, apesar que este é a gasolina, e os Smart 4T de gasolina, pelo que ouvi dizer, bebem um bocadinho, bebem um bocadinho, mas não deixa de ser um mau carro, até aos 5 mil euros, mas não deixa de ser um mau carro, como eles podem ver aqui, opa, não parece à mão, nem é um carro de 2009, nem é um carro tão antigo, 115 mil quilómetros, pronto, é um mil de cilindrada, para cá tinha a ideia que era 900 de cilindrada, mas pronto, vamos então passar aqui abaixo, não sei se põe este aqui nos top 5, vamos indo, vamos vendo, vamos indo e vamos vendo, vamos aqui ver, Renault Megane, 1500 DCI, pessoal, para mim seria uma das opções, até 5 mil euros, seria um carro, para mim, acho que valeria a pena, porquê? Não é, digamos, por ser o Megane em si, mas a motorização 1500 DCI, eu sei que muita gente vai dizer, ah, estes carros dão muitos problemas, há muitos problemas crónicos, é verdade, muitos deles têm os seus problemas crónicos, mas estamos a falar de um carro que é económico, é um carro que não é caro, e acho que, a meu ver, às vezes estamos pendentes do fator sordo, porque às vezes os carros podem dizer problemas crónicos, e não dá problemas na mesma o que nós compramos, não é? Isso é muito relativo, mas, já, temos aqui este, este é um carro que eu punho nos top 5, que este vai para os top 5, pessoal, um Megane, basicamente vamos aqui para os 1500 DCI, estava a começar um Clio, é igual, é a mesma coisa, eu compraria, já, aqui um Meganezinho, apesar que esteticamente não é um carro que me atrai, nada, nada mesmo, mas, não acho nada mal. Outra coisa que eu tenho certeza, era um 1400 TDI, e sem sobra dúvida, vamos encontrar aqui um já, vamos ter que ver aqui um, porque, sem sombra dúvida. Olha, eu aqui a falar, Polo 1400 TDI, aqui um manquinho, 3 cilindros, mas, pessoal, é um carro que vale muito a pena, são carros muito económicos, bons motores, é um carro, até vos digo mais, este queria em top número 1, com a certeza, com a certeza que este ficava, também vai para a lista já, temos dois carros já, assim, muito rápido, e este carrinho, pessoal, eu gosto muito, 3400€, pá, tem muito quilómetro este, ok? E este está com muitos quilómetros. Acho que arranjamos mais, em condições, digamos assim, com menos quilómetros, apesar que até 5 mil euros, arranjamos uma 400 TDI, e sem dúvida que, pá, sem dúvida que é um carro que acho que vale muito a pena, pessoal, vale mesmo muito a pena, são carros económicos e tudo, este aqui tem muitos quilómetros, mas pronto, não é? Cavalos, tem 75 cavalos, é o normal, dos manquinhos, mas é, um motorzinho top, então deixa mais aqui um bocadinho, Opel Corsa, este Opel Corsa depende do motor que é, porque eu gosto muito dos Corsas também, gosto muito dos corzinhas, este Corsa, 70 cavalos, é 1300 também, 1300, ok? Ok? 1300, estes carros são altamente, são jeitosinhos, pá, carros baratos, e pessoal, calma, eu disse a minha opinião, ok? Vocês não têm nada, cada um dá a sua opinião, mas estou a dizer a minha opinião, pá, o carro que me agrada, este Corsinha, sem dúvida, também é um dos carros que, para mim, poderia estar nos top 5, sem sombra de dúvida, temos 3 carros assim, muito rápido, pá, eu sou aquela pessoa que sou sincero, eu cheguei aqui, eu não, eu prefiro ter um carro, não é que ligue muito mais à estética, mas se me darem a escolher assim, se tiver que ser, tens um carro feio, mas com um bom motor, ou tens um carro bonito, com um motor de porcaria, eu nem penso duas vezes, vou para o carro feio, com um bom motor, porque o que eu prefiro, é ter algo que me leve de A a B, sem me dar problemas, e ando à vontade, e um carro que seja fiável, que é o mais importante, e acima de tudo, se eu puder ser económico, e já, sem dúvida, um Corsinha também é um carro que gosto muito, e claro pessoal, eu sei que muitos de vocês podem dizer, ah, mas aquele carro tem aqueles problemas, e aquele tem outros problemas, compreendo perfeitamente, na boa, e é como eu vos disse, pá, pode haver de tudo, não é? Temos aqui um Golf 1900TDI, sem cabalos, mas é muito quilómetro, 360 mil é muito quilómetro, é mesmo muito, muito quilómetro, lá está, os 1900TDI são uns garros, que arranjam-se esses preços, mas já estão com muito quilómetros, que temos aqui mais, que temos aqui mais, Alfa Romeo, Chevrolet, para o Corsa 1700TDI, os 1700TDI pessoal, são carros altamente, também, altamente, mas eu não vou estar a pôr o Corsinha, mas já, podia ser um deles, pronto, é igual, só que já temos um Corsa, também não vou estar a pôr outro, vamos aqui ver mais, o que é que encontramos, por aqui pessoal, o que é que vocês encontrariam? Vocês criariam um 1200 a gasolina? Um Polo 1200, tal como a Ibiza 1200, vocês escreveriam? não sei se era um carro que eu punha, eu não tenho muito noção, do quanto é afiliado ou não, mas, não sei, se calhar até poderia ser ou não, porque lá está, tudo depende dos nossos percursos, do nosso dia a dia, não é? Tudo depende, porque se nós formos de uma pessoa, que faça muitos quilómetros, não nos compensa ter um carro de gasolina, necessário relativo, sabendo que é da pessoa e do uso que a pessoa dá, temos aqui este Mercedes, é 200T, aqui temos aqui mais, atenção que tu falas que achas comprar para mim, tal como temos aqui um Clio, como há poucos dizes, um 1500 CCI, isto é muito mais barato, que o Megane, e para mim, estava 100% satisfeito, eu adoro este carro, não me pergunto, é porque eu adoro o carro, o carro é económico, e eu acho o carro bonito, é um carro que fica simples e bonito, com pouca coisinha, pouca coisa, Smart Diesel, está aqui um Smart Diesel, temos aqui um Smart Diesel pessoal, 2800€, quantos carros é que ele tem? 168 mil, 80 cabalos, este aqui é 800 cilindrada, ok, os carros são tão jitos, pessoal, pá, eu acho que já nos dão alguns problemas de caixa, ou assim, pelo que eu tenho noção, pelo que eu já ouvi falar, mas se é verdade ou não, pá, não sei, nunca tive um nesse aspecto, não vos sei dizer, já temos 4 carros assim muito rápido, como eu vos disse, estou a fazer as top 5, temos então neste momento o Megane, temos o Smart, eu vou por aquele Smart a gás óleo, ok, vamos substituir o Smart a gás óleo, pelo de gasolina, fica aquele Smart a gás óleo, que está aqui mais acima, até onde é que ele está, que eu acabei de o ver, estávamos aqui a vê-lo ainda agora, onde é que ele está? Está aqui, o Smart Ford 2 Passion, 2.800€, 168.000km, e este teria uma segunda opção, digamos assim, ficaria assim como segunda opção, para a primeira opção, eu teria 1.400 TDI, mas não vamos dizer aqui para ordem, mas sim, para os carros já estiverem a ver, então 1.500 TDI, tanto fosse um Colio ou um Megane, pomos então depois o Smart a gás óleo, que é um 800 cilindrado, 800, 900, fica como outra opção, teríamos então um Corsa B, que também era uma excelente opção, o Corsa B, 1.700 TDI, também tivemos a ver ali, 1.300 TDI, acho, não tenho certeza, e também, como quarta opção, um é, lá está, isto não está para ordem, mas seria o 1.400 TDI, o Polo, que sem dúvida, um Polo, uma Ibiza, uma 6L, seria uma das grandes opções aqui, até 5.000€, se calhar, na minha opinião pessoal, a opção mais alta, seria esse, e provavelmente seria assim um desses, porque lá está, eu prefiro fiabilidade, e não só, não acho os Polos, nem as Ibizas, nada feios, pelo contrário, acho bastante, bastante engraçado, os carros, e se uma pessoa ainda quiser mexer neles, melhor ainda, claro que não é um carro, para mexermos mecanicamente, é um carro, para mexermos apenas, esteticamente, porque eu mecanicamente, não investia naqueles motores, porque acho que não justifica, estamos a falar de um carro, para dia a dia, simplesmente é um carro bonitinho, apresentável, e nada mais que isso, um carro económico, que nos leve de A a B, e vamos aqui escolher, um último carrinho, pessoal, sabem, isto aqui tem muita página, 102 páginas, uma pessoa tem aqui, para ficar aqui horas e horas, temos aqui os Mercedes, nós claro, 5 mil euros, conseguimos comprar aqueles Mercedes antigos, os 190 e tudo, mas, eu não compraria, mas são grandes motores, motores de guerra, atenção, motores de guerra, eu sei muito bem disso, não me precisam de dizer sobre isso, mas, o que é que nós conseguimos encontrar aqui, será que um, 1900 TDI, 90 cavalos, encontramos por aqui, não sei, não sei, vamos aqui ver, continuar aqui a ver assim, BMW 725 TDS, Volvo 960 Turbo, caraças, vamos aqui procurar um último carrinho, pessoal, aqui uma última maquinazinha aqui, o que é que nós procurámos por aqui, o que é que vocês punham, também quero saber depois a vossa opinião, nos comentários, vocês deixem aqui os vossos comentários, porque eu aqui, pá, um CV que não, acho que não seja um carro para, como é que eu explicar, não é que não seja, porque o carro, este aqui sem cabalito e tudo, 1500 LSE é fixe, o carro é fixe, a minha cena é mais, lá está, estou a procurar de um carro, recém encartado, para alguém, queira um carro mais económico, estão a perceber, não estou a procurar, porque um Civic não é um carro económico, não vai ser um carro económico, e não é bem por aí, sabem, estou a ver mais por essas coisas, e claro pessoal, se vocês terem mais vídeos assim, deste estilo, como vocês já me pediram, carros até 10 mil euros, ou os top carros para carregar, que se pode comprar até X valor, e isso vocês deixem aí nos comentários, porque isso é muito bom, e o primeiro vídeo teve muito, muito bom feedback, por isso muito obrigado a todos vocês, vamos aqui ver então mais, Smart Road, ser este carro aqui, pessoal já andei no vosso papel, é se vamos aqui, vamos nos chão pousados, é muito estranho, é muito estranho, mas não comprava para mim, não comprava, vamos ver aqui mais, eu não acho, toma má pressão este carro, eu acho que estes motores, são bastante interessantes, os BMW 320, E46, eu acho que estes motores, são bastante interessantes, o que vocês acham sobre isto pessoal, estes motores aqui, eu sinceramente, eles têm 136 cabalos, já está, mas é um carro que, eu acho que são bons motores, de gás óleo, é um 2.000 de cilindrada, eu acho que são bastante interessantes, eu acho, apesar que este tem muito quilómetro, 390, é um bocado, é um bocado, um bocadinho, mas lá está, são bons motores também, são bons carros, está aqui a ver uma última opinião pessoal, uma última opção, lá está, se nós incluímos, o 6.300 CDI também já falámos sobre os cortes, não quero estar aqui a incluir este, o que é que nós poderíamos pôr? Há um carro, como lembrei agora, que pode ser pessoal, eu sei que vocês vão dizer, ah o carro é horrível, mas lembrei-me agora, e até acho que vou acabar por pesquisá-lo, vamos só aqui à página número 6, porque eu acho que até, era uma excelente opção, agora estamos, mais uma vez, é um Wanda, pois é, há pouco falei de um Wanda e tal, não sei, económico, mas este que eu vou falar, vale a pena, vocês vão dizer, ah o carro é feio, pode ser, mas não está, como eu vos disse, prefiro um carro feio, mas saber o que é que levam, e o que vai durar, e o que é económico, porque já, este é a gasolina, mas é um carro, a gasolina económico, económico em trás, mas claro, também depende do nosso pay, não é pessoal, mas já, é um carro, Wanda Jazz, Wanda Jazz pessoal, pois é, esta coisinha aqui, esta maquinazinha pessoal, vocês já se informaram sobre isto, estes motores pessoal, são 1200, 78 cavalinhos, mas olhem, 5 estrelas, isto é grande motorzinho, isto é um motor que, não dá problemas pessoal, isto não dá problemas, o pessoal anda aí, tranquilo, não tem problemas, são bons motorzinhos, e eu por acaso pessoal, lá está, é como eu vos disse, pá, viram um carro, saber que o carro é bom, não é, em termos de fiabilidade, que pronto, claro que não era, se eu quisesse alterar um carro, não era isto que eu ia comprar, mas acho que punha isto no Shopping 5 pessoal, porque são bons motores, sem sombra de dúvida, ouve-se falar muito bem disto, e pá, já sabem pessoal, eu quero a vossa opinião, sobre tudo o que eu disse, ok, e isto é a minha opinião, não levem a mal o que eu tenho a dizer, alguma coisa, deixem só aí comentários construtivos, que isto é sempre bom, claro, e ideias para vídeos também, sobre estes tópicos, mas pessoal, sem dúvida, Wanda Jazz, se achas que punha este 1200, que são carros, podem ser muito bonitos, não são, é um bocado feinho até este, este é feinho, mas lá está, é feinho, mas é bom, por isso, poupa bom, prefiro do que ser bonito, e pessoal, hoje então, foi aqui os top 5 carros, até 5000€, digamos, os carros para, recém-encartados, os top carros para recém-encartados, como disse, é um videozinho, que estou aqui a gravar em casa, aqui com o Merch e tudo, vocês sabem que é difícil com este tempo, chuva é horrível, e para o meu canal, depende muito disso, temos de estar lá fora a gravar vídeos, mas, gravei este video aqui, para vocês, que acho que é um video muito interessante, eu quero que vocês nos comentários, deixem aí ao máximo a vossa opinião, comentem mesmo muito, deixem aí os vossos comentários construtivos, deixem aí vossas ideias para vídeos, tópicos para gravar assim, deste estilo de vídeos aqui e isso, pessoal, e estes foram os top 5, então começamos na altura, sem ser por ordem do qual escolheria, mas sim, pelos carros que foram escolhidos, top 5, seriam então, os 1500€ desse aí, que lá está, como eu vos disse, muitos podem ter problemas e tal, mas, é um carro que eu curto e tudo, e acho que são bons motores, na realidade, podem ter suas problemitas, mas são bons motores, então depois passamos ao Smart, Smart a gás óleo, depois passamos então também aos Corsas, e aos 1400 TDI, os Corsas, estamos a falar então, o Smart a gás óleo, o Corsa 1700 DTI, e também tivemos um Corsa 1300 TDI, CDTI, mas vamos pôr os dois no mesmo, apesar de ser dois diferentes, e também temos os 1400 TDI, que para mim são dos melhorzinhos, que eu segurado vi aqui, os 1400 TDI, tanto um Polo, como uma 6L, exatamente, para mim é top, os 3 cilindros manquinhos, são top, e aquilo ali são carros super económicos, e fiáveis, e para o último lugar então, íamos aqui para um Honda Jazz 1200, como eu já disse, é um carro feio, mas é um carro que é bom, por isso pessoal, já sabem, comentar ao máximo, deixar o vosso like, 2000 likes, é o objetivo, por isso, parem o vídeo novamente, e se não carregaram, olhem baixo, e like neste vídeo, que é mesmo muito importante, partilhem ao máximo, e acima de tudo, se inscrevam no canal, e deixem aí, ideias para os próximos vídeos, por isso, por hoje foi isto, fiquem bem pessoal. Legendas por TIAGO ANDERSON